Bom, está ao lado aqui do Rodrigo. O Rodrigo é presidente do Costelão, o tradicional Costelão do Rotary Club de Rolim de Moura. Ele vai trazer mais informações. Estamos em cima da hora já. O Costelão já é agora, já nesse final de semana, né, Rodrigo? É isso aí. O Costelão é agora, dia 20 de novembro, no domingo, a partir das 11h30. Até as duas ali você pode saborear aquele delicioso Costelão, que eu acho que a grande maioria da população de Rolim de Moura já conhece aí, já sabe os fins aí do Costelão, do Rotary, na Brasa. Esse ano vai ser presencial, conforme era nos anos anteriores. Nós tivemos aí dois eventos que foi drive-thru, né, devido aí à pandemia que nós passamos aí. Mas agora, esse ano, vai ser presencial lá no Clube do Rotary, no dia 20 agora de novembro. Já está em cima aí. Você que ainda não adquiriu o seu ingresso, você pode estar procurando um dos nossos companheiros aí do Rotary e está adquirindo. Rodrigo, todo o ano tem um presidente que é aquela pessoa responsável pela organização do Costelão, né? Esse ano é você que está com essa responsabilidade. O que teve de diferente, você que deve ter acompanhado os outros anos, nesse ano, que é o ano que é o pós-pandemia, podemos dizer assim, né? É, esse ano eu acho que, assim, todo mundo está esperando pelas festas. Esse ano nós procuramos melhorar a nossa organização também ali, com mais espaço, mais qualidade no espaço, um alojamento ali para as pessoas terem uma tranquilidade na hora do seu almoço ali. Então, nós escolhemos esse ano ir lá para o Clube do Rostro para ter um espaço mais arejado, com mais qualidade, para os nossos... que adquirem o ingresso, nossos credores aí, que passam nossas confianças para a gente aí. Então, vale a pena você estar aproveitando, levando toda a família, um ambiente totalmente familiar para você estar aproveitando aí, curtindo o domingão e ajudando aí, que todo mundo sabe que os eventos do Rota é 100% beneficente aí. Todo evento a gente arrecada em fundos para transformar ajudas para o município. Essa é a do Dubingão agora, dia 20 de novembro. A partir das 11h30, você já pode estar chegando lá, se alojando, procurando sua mesa de preferência. Não temos local reservado, você pode estar chegando, procurando a sua ali e se alojar. A costela vai começar a ser servida a partir das 11h30, você pode estar servindo aí no sistema self-service. A vontade, você vai ter, além da carne ali, da costela, um feito na brasa, você vai ter acompanhação ali de arroz, saladas, farofas, entre outros ali, para você estar saboreando realmente, aproveitando aquele almoço entre família ali e ajudando aí, com certeza, você vai estar contribuindo para o Rota e ajudar as famílias beneficentes. As pessoas que quiserem também pegar e levar para casa, tranquilo, dá para fazer esse tipo de serviço também ou não? Não, esse sistema, esse ano, é somente ali no self-service. Comer lá no local? Isso, comer no local. Além de você comer no local, você ainda leva o prato para casa, né? Que todo ano ali você tem, ali adquire, você ganha o prato e os talheres, no final do evento, você pode estar levando o seu prato para casa. É possível falar em preços, valores, assim, para as pessoas que estão assistindo, puderem já saber dos valores? Sim, sim. O ingresso individual é R$ 80,00. Acompanha o prato e o talheres para você, é um prato de louça, conforme todo ano. Acompanha para você o prato e o talheres ali, R$ 80,00 individual, você pode estar comprando à vista ou parcelando também no cartão. Eu quero comprar mais de um, dois, três. A gente também, esse ano, abrimos aí o parcelamento no cartão de crédito para facilitar aí para as pessoas estarem aproveitando o evento. Correto. Então, vamos agora aproveitar esse finalzinho e vamos fazer aquele convite, faz o convite, Rodrigo. Rodrigo, que é o presidente do Costelão 2022 do Rotary Club. Eu deixei meu convite, você que já conhece aí o trabalho com o Rotary Press em Rolando de Moura, você que ainda não conhece, queira visitar a gente ali, queira participar ali desse evento, está aberto aí o convite. Temos ingresso à venda ainda, você pode estar me procurando aqui na Ideal Móveis, na Norte Sul, ou demais companheiros que você conhecer aí que trabalham com o Rotary, adquirindo o seu ingresso. dia 20 de novembro agora, a partir das 11h30, estará servido esse grandioso Costelão aí para você estar saboreando. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo, presidente do Costelão 2022 do Rotary Club. Costelão do Rotary Club, aqui de Rolindo de Moura, que é conhecido no estado todo e até fora do estado, um dos melhores, com certeza você não vai se arrepender. Com imagens de John Fujioka e do Félix, para o jornalismo da SIC TV.